Ele pega um Billy... Olha, level 1 não, né? Rank? Level 1... Olha lá no canto, gente Olha lá, mano, tá todo mundo querido Eu tô chocado Ó, tem um gerador aqui, ó Bora fazer, bora fazer Bora fazer, bora fazer Quem é quem, gente? Isso aqui tá uma bosta Olha essa merda Tipo, faz essa merda Não, mano, faz do jeito Faz do jeito, os animais Faz do jeito Olha, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Pô, os trapalhões Eu vou subir e fazer Eu vou subir e fazer o gem do barco Ele, você tá bravo? Ele tá... Comigo Essa é possível que a gente vai fazer um shake Se alguém sair dentro dessa partida Ai, mamei Esqueci que eu tiro Dead Hard, cara Ai, ele pulou a janela Ah, mano Que fantástico, velho Eu não vi isso Eu queria ter visto Ele pulou a janela Faz do prédio Faz do prédio Faz do prédio de novo Não, se ele pular de novo Ele pulou de novo Não, se ele pular uma terceira Não, agora pegou Nossa, mano A janela lupou ele por dois geradores Pô, alguém estourou Não fui eu Não fui eu Não fui eu também não Foi o João O João tá no console, mano Eu acho que tá zoado no console Esse bagulho dos testes Tem hora Ele tá indo em direção aí Lógico que ele tá Muito bom, cara Salva ele O legal é que O legal é que é só tirar do gancho e ir embora, né mano? Não tem mais nada pra fazer Não precisa curar Não tem com o que se preocupar É por isso que o nome do perk é Sem Incômodos Porque não incomoda ninguém Não tem mais nada Nossa, mano Nem eu tava fazendo o game rush food e dá Eu esqueci de ter de rádio também É, eu esqueci também Se eu tivesse dado de rádio também O bolso caiu Eu tô dando a caixinha de ferrar mesmo Mas, gente, eu acredito que a gente sai ali Eu acho que não Ele tá indo aí Ah, explodiu, desculpa Alguém vem te salvar. Ah, eu fiquei. Aí! Vou fazer game, vou fazer game. É só fazer game, mano. É só fazer game. O Kieran não deve estar entendendo nada. De nada? Ele está entendendo tudo. Ele está achando que não ia ser pró. Ele está achando que não ia ser tudo uns pão. Olha lá, gente. Deixa eu tirar ele. É um time de adepto, mano. Esse time está muito zoado. Gente, pelo amor de Deus, não cai. Ele voltou no geral do que ele estava fazendo. Acho que eu estou. Agora ele está voltando no gancho, meu Deus. Vai game, vai game, vai game. Eu estou fazendo aqui. Bem longe. Não, quem está vindo em mim? Não vem ainda não. Pera um pouquinho. Pode vir, pode vir. Ele não está aqui. Ele está loopando lá do outro lado. Ele está perto da... Tira, vamos fazer game, vamos fazer game. Cadê um game, cadê um game? Vamos para lá. É, não adianta parar nesse. Tem aquele que a gente estava fazendo que está meio avançado. Vamos dele, vamos dele. Eu estou com caixa de desferramento. Já gastei a minha. Todo mundo já levou um gancho. Ele vira aqui direto. Eu vou tentar loopar ele no barquinho. Se um de vocês puder ir lá tirar o menino, eu ia agradecer. Ah, ele foi em você. Espera aí, eu vou lá tirar. Nossa, eu já caí, gente. Eu estou muito ruim. Eu errei o vault e fiz o vault devagar, mano. Nossa, eu já estou no meu segundo gancho. Ah, ele não me enganchou. Ele foi quebrar o... Foi bater no gerador. Tomou um jeito. Atirei. O João falou que a partida para ele está muito lagada. Por isso que ele está de vez em quando estourando, tá? Não tem problema não, gente. Mas vem cá, João. Vamos fazer esse gerador aqui. Ele foi nos dois, ele foi nos dois. Os dois estão juntos e ele foi em vocês. Será que ele foi de Chile? Talvez. Eu acho que não, ele não me viu. Ele foi na check, ele foi na check. Fica stealth aí, João. Vamos fazer um gênio. Vamos, 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 vamos. Esse gênio aqui. Vamos terminar esse gênio. Ai meu Deus, ele veio aqui. Mano, eu vou lá perto da check. Tem um gerador aqui no canto da fase. É, a gente está fazendo esse aqui. Do canto do mapa aqui. Do lado do pia. Ali já foi o meu hit. Meu Deus, estourei também. Ciranda cirandinha. Eu e João, os dois pipoqueiros da Eliana. A frase, meu pai. Gente, eu não posso ir lá porque eu já estou na minha última. Eu vou ficar aqui fazendo gênio. Tá, pera, eu vou só terminar esse gênio. Gente, ele está indo aí. Ele está indo aí. Ele está indo aí. Termina esse gênio. Tá, então peraí. Ah, não fez isso terminar. Vou terminar. Será que ele está de Tinker? Não, tá não. Ele está indo aí. Vai lá. Ele está chegando, ele está chegando. Não estoura, não estoura, não estoura que dá. Ele está em Tinker. Caramba. Morri, gente. Morri. Alguém vem me tirando. Ah, ele não deu o Memento. Joga no chão e dá o Memento, seu burro. Ele deve ter esquecido que ele tem Memento. Ah, meu Deus. Memento. Ele enxorreu, mano. Ele esqueceu que ele tem Memento. Tira João, tira João. Eu queria ver o Memento, mano. Ele me enganchou, mano. Será que ele não era Memento? Será que ele estava com aquele barco de separar? Será que ele vai vir aqui? Ou já está feito? Não sei se já está feito. Ele não foi em mim, não. Vou caçar um gem para você. Tem um aqui na frente da Cheque. Eu estou nele aqui. O cara é Rank 12. Não pegou o João. Espera, eu vou ficar escondido aqui para ele poder... Para poder retirar o João. Ah, ele vai botar... Está nesse gancho aqui. Maravilha. Que bosta. Ele não faz... Olha, você ainda pode levar um gancho. E ele também. Sim. Eu não acho que ele vai vir até agora. Lupa ele na Cheque. Lupa ele na Cheque. Ele foi embora? Mano, um gem. Quase lá. Eu estou fazendo gem. Meu Deus. Mano. Nossa. Ignorou o Hit porque foi muito cedo. Ele ignorou o Hit. Ai, que fantástico. Mano, ele ignorou o Hit. Ah não, gente. Eles trouxeram ele para o único gerador que estava sendo feito a partida. Também estou dando. Vem mim, vem mim. Ah não. Ele está dando 10. Pera, deixa eu fazer barato. A Cheque está ali. A Cheque está ali. Você viu, Lula? Você passou do lado... A Cheque não, da Hatch. Você passou do lado da Hatch. Sério? A Hatch está ali? A Hatch está no meio dessas árvores ali. Do lado ali. Depois. Depois. Para lá. Nossa, mano. Você está passando perto. Mas você não está vendo. Me ajuda. Vem cá. Vem cá. Me ajuda. Se acabar, depois você volta perto da Cheque. Ela está perto da Cheque. Nossa. Ele está vindo direto. Nossa. Quase, velho. Filho. A gente não precisa nem escapar. O negócio é fácil. Lembrou que tem terra? Enemiense. É algo. Nossa, mano. Faz essa merda na cara dele. Ah. Ele tem pop? Será? Não. Acho que não. Ele perdeu todo mundo. Ele conseguiu perder. Ele perdeu. E eu estou aqui ainda. Mano, que da hora! Ele perdeu todo mundo! Ele perdeu todo mundo! Ele perdeu muito todo mundo! Meu pai. Ai, que da hora. Ele perdeu. O que foi isso? Ele está voltando aí. Ele está voltando. Pô, lembra que o no-meter se levanta, viu? Lembra que o no-meter se levanta. Meu Deus, tem que subir. Eu vou levantar sozinha. Bate na madeira. Lembra que o no-meter se levanta sempre. Enrola ele. Não vem pra cá. Tá, pera. Tô enrolando. Tô enrolando. Ele voltou no gerador. Vou levantar e rolando. A única coisa legal do no-meter é isso. Pera, eu acho que vai voltar aí. Ah, não. Ele tá comigo ainda. Ele tá comigo ainda. Enrola ele que eu vou terminar que ele já é agora. Não, bate na madeira. Manecrant. Acho que ele saiu de mim. Ele saiu de mim. Mano, você só me toprou, mano. E o valor do no-meter aí, hein? Nossa, levantou, hein? Ixi. Tô indo pelo portão. Ah, é o Noet. Que grande bosta o Noet. Ele vai fazer nada. Ele vai me enganchar. Vai embora. Ele vai te enganchar. Ah, eu vi. A hatch tá perto da Shek. Tá perto da Shek. Guia ele. Guia ele. Guia ele até hatch. Aonde é onde tá aqui. Não, no meio das madeiras. No meio das madeiras. Ali, olha. Aqui, né? Cara, a gente fez mais com o no-meter do que a gente fez em anos. Verdade. O cara dormindo em cima da hatch. Ele foi fugindo. Nossa, você viu? Eu caí da hatch. Muito bom eu caí da hatch, mano. Mano, que bom, mano. Nossa, porra, que que eu só fiz isso? Cara, eu não bebei. Olha lá, mano. Ele não tinha o Tilly, velho. Olha lá, ó. Ele tinha o Tilly. Não, o Tilly não. O Tinker. Ele tinha o Tinker mesmo. Não, ele tinha o Tinker. Não tinha como ele não ter. Aquela hora ele chegou sem a gente ouvir. É, ele chegou sem a gente ter o Tilly. Vamos cuidar. Ele não tirou o bolo ali também. Mas o cara é muito bom. Muito bom. O Noed dele foi inútil. Ele entrou com um percamento, praticamente. É que é canterão, o Noed. Vai todo mundo de novo. Ele colocou Nascido na Luz. Não tinha nenhuma lanterna. Ele tava com dois percamentos, mano. Cara, muito bom. Muito bom.